Black CDs É João Cidre, é o subnovo balanço Fala meu parceiro, Figo de Aveiro, meu querido Toma com a chã O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Hoje a mulherada tá doidinha pra beber E pode abastecer, pode, e pode abastecer E bota pulseirinha que é por segurança ver E pode abastecer, pode, pode abastecer Hoje eu tô pagando camarote tá lotado Tá cheio de gatinha, tem solteiro e tem casado Depois da bagaceira, vamos soltar o véu Vamos curar ressaca numa cama de motel O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré Hoje a mulherada tá doidinha pra beber Hoje a mulherada tá doidinha pra beber E pode abastecer, pode, e pode abastecer Vamos soltar o véu Vamos curar ressaca numa cama de motel O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega fogo, cabaré E pega fogo, cabaré Eu já falei que o camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer Sabe por quê? Pega fogo, cabaré Bora, Paulão! Zé Joãozinho de Irasuma E Zé Cantor, coxando por você Leque Cidês Leque Cidês Obrigado, Zé Cantor Obrigado, Zolteiro e do Forró Aleuz aí, esse é meu parceiro Carlinho Aristi Tuma da 3 de entretenimento Esse é moral É Joãozinho de Irasuma E novo balão Vamos de bom Leque Cidês Leque Cidês Vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação O mais afamado Vaqueiro da região Eu sou vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar Nas vaquejadas do sertão Eita, meu filho Música nova Joãozinho de Irasuma E o Forrózão do Alvo Balão Meu cavalo é quarto de milha Tenho fazenda e mansão Meu carro é importado Vale mais de um milhão Já ganhei muito dinheiro Me chamão de estribado Meio três paixões na vida Cachaça, mulher e gado Vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação O mais afamado Vaqueiro da região Eu sou vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar Nas vaquejadas do sertão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Eu sou vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar Nas vaquejadas do sertão E pra cantar comigo eu convido eu e meu amigo O Zé Cantor dos Solteirões do Forró Deixa comigo, Nerivão! Eita, Zé! E quando vou pra minha fazenda encho o carro de mulher Tomo uísque e tequila e cachaça, cabaré Faço uma farra boa ao som de um paredão Por isso sou conhecido o vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar nas vaquejadas do sertão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar Nas vaquejadas do sertão E quando for pra minha fazenda Eu encho o carro de mulher Tomo uísque, tequila e cachaça, cavaré Faço uma barra boa ao som de um paredão Por isso sou conhecido o vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Vai na vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar Nas vaquejadas do sertão Vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Eu sou vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar Nas vaquejadas do sertão Valeu meu amigo, já cantou Obrigado solteiro e do forró Um prazer todo meu, meu patrão do Aníbal Bora, Joãozinho de Nassuba Ô, forró de primeirismo Bora o Rio Eu sou vaqueiro a ostentação Olha o sucesso do forró Essa também tá no da CD Se tu me ligar Eu não posso te atender A festa que tá boa Depois eu ligo pra você Se tu me ligar Eu não posso atender A festa que tá boa Depois eu ligo pra você Eu chego, me cedinho Eu chego, me cedinho A festa que tá boa Finançar meu forrózinho Eu chego, me cedinho Eu chego, me cedinho A festa que tá boa Finançar meu forrózinho A ostentação aqui Não pode parar As gata tão bebendo Red, lebi ou de pá Sinto me ligar Eu não posso te atender A festa que tá boa Depois eu ligo pra você Sinto me ligar Eu não posso atender A festa que tá boa Depois eu ligo pra você É que se desce É que se desce Sucesso, meu parceiro Batatinho, reino de Xadá Ô, simbora É João Zinilão Subi com o balão Roberto Se tu me ligar Se tu me ligar Eu não posso te atender A festa que tá boa Depois eu ligo pra você Se tu me ligar Eu não posso atender A festa que tá boa Depois eu ligo pra você Eu chego, me cedinho Chego, me cedinho A festa que tá boa Finançar meu forrózinho Enchego, me cedinho Enchego, me cedinho A festa que tá boa Finançar meu forrózinho A ostentação aqui Não pode parar As gata tão bebendo É de lebi ou de pá A ostentação aqui Não pode parar As gata tão bebendo É de lebi ou de pá Sinto me ligar Eu não posso te atender A festa que tá boa Depois eu ligo pra você Se tu me ligar Eu não posso atender A festa que tá boa Depois eu ligo pra você Dando o forró Dando o balanço Puxa o fai Vamos ir Vamos embora no forró Black Cedis Black Cedis É mais sucesso No forró João Vira o sul E novo balanço A coxa Black Cedis Black Cedis E tá me dando gelo É, tá me dando gelo É Quero ver quando eu te ver Andando de doge Tá me dando gelo Tá me dando gelo É, tá me dando gelo É Tá bom, quero ver Quando eu te ver Tomando banho de xandão Aí tu vai querer E vai ficar só querendo Aí eu vou passar E fingir que não tô te vendo Aí vai perceber Quanto você perdeu E vai se arrepender Do uso que você me deu E vai querer voltar Mas você tá bem demais Vai correr atrás De quem não vai querer Sou eu E vai querer voltar Mas você tá bem demais Vai correr atrás De quem não vai querer Sou eu Tá me dando gelo É, tá me dando gelo É Aham Quero ver quando eu te ver Andando de doge Tá me dando gelo É, tá me dando gelo É Tá bom Quero ver quando eu te ver Tomando banho de xandão Tá me dando gelo É, tá me dando gelo É Aham Quero ver quando eu te ver Andando de doge Tá me dando gelo É, tá me dando gelo É Tá bom Quero ver quando eu te ver Tomando banho de xandão Eita porrozão Aí tu vai querer e vai ficar só querendo Aí eu vou passar e fingir que não tô te vendo Aí vai perceber quanto você vendeu E vai se arrepender dos não que você me deu E vai querer voltar, mas vai ser tarde demais Vai correr atrás de quem não vai querer sou eu E vai querer voltar, mas vai ser tarde demais Vai correr atrás de quem não vai querer sou eu Tá me dando geloé, tá me dando geloé Aham, quero ver quando eu tiver andando de dó de rã Tá me dando geloé, tá me dando geloé Tá bom, quero ver quando eu tiver tomando banho de xandor Tá me dando geloé, tá me dando geloé Aham, quero ver quando eu tiver andando de dó de rã Tá me dando cheiro, é, tá me dando cheiro, é Tá bom, quero ver quando eu tiver tomando banho de chanô Ei, capô, Rosão Se é a safona do menino do bueiro, meu filho Ei, Joãozinho, não subi, não arruma mais Black Cidês Black Cidês Bora, meu patrão louro Onde tá custando o barco, no Jaçã, na U Esse é moral Dá uma passadinha lá, moçada, e confere Black Cidês Black Cidês Eita, que coisa boa É Joãozinho, que irá o subnovo para nós Trocando um carro no bode Isso vai pedir Eu troquei com meu carro no bode Me disseram que o bico tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Eu troquei com meu carro no bode Me disseram que o bico tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Me devolver não Devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Devolvo não Sim Devolvo não O bode é conselheiro É o sucesso do bovão Bode, amigo, me dê um conselho Bebo, não bebo, não bebo Bebo, 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 bebo E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode Ele mata o seu Desce, bebo, bebo E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode Ele mata o seu Bebo, desce, bebo, desce E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode Ele mata o seu Bebo, desce, bebo, desce E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode Ele mata o seu Ele mata o seu O bode é conselheiro O bode é ponte, a opinião Sim, devolvo não Devolvo não O bode é conselheiro É o sucesso do bovão Bode amigo Me dê o conselho Bebo, 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 bebo Bebo, bebo Bebe, bebe E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode Ele mata o seu Bebe, bebe, bebe E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode Ele mata o seu Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce E eu só vim eu vou fazer o que? Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce Espeitar o bode Ele mata o seu Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce E eu só vim eu vou fazer o que? Bebe, desce, bebe, desce Bebe e desce, bebe e desce, enfeitaram o pote, ele mandou sem obedecer A mulher foi embora e levou tudo do marido, o nome dele agora é Corrinho Valido Chama que é sucesso, amor, remédio para o povo, hein? Vi ele lá num bar, bebendo e chorando, começou a falar, o que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido O nome dele agora é Corrinho Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido O nome dele agora é Corrinho Valido Vi ele lá num bar, bebendo e chorando, começou a falar, o que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido O nome dele agora é Corrinho Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido Tá indo embora e levou tudo, Oi meu irmão! A amiga Patrícia Blancho, de完uzidoso Para Maurizio! Para Patrícia e o braço! Olha o sucesso, olha a pegada A G, consultoria e serviço Bora, Gonçalves, cada bom Black CDs Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só o assédio, noite e dia No meio da bandaria o doutor estourou Todo arrumado, só com a stop do meu lado Sou playboyzinho afalado, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor sim 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 Sou conhecido como filho de doutor sim Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só o assédio, noite e dia No meio da bandaria o doutor estourou Todo arrumado, só com a stop do meu lado Sou playboyzinho afalado, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como raparigueiro Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papai Lima Transporte! Bora seu Lauro Lima, um abraço meu querido Black Cedês Bora meu parceiro de lado, DSM Laboratório Ótico Bora Donatilha e Vitorinha, um abraço Eita forrózão Amarco achando o borró Ei, João Zick, não suba em novo balanço Eita, olha a pisada Black Cedês Black Cedês Black Cedês Black Cedês Aqui é o consultor em serviço Amor, um contubado e muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento E amor demais, você não acredita Ou faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor, um contubado e muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento E amor demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo Estou ouvindo o Pablo, só pensando em você Cada vez apaixonado Cada volta, eu recomeço Você pensa que não, eu nunca te esqueço Depósito de construção E amor demais, você não acredita E amor demais, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo Estou ouvindo o Pablo, só pensando em você Cada vez apaixonado Cada volta, eu recomeço Você pensa que não, eu nunca te esqueço Ele é corretor de segura Ele é corretor de segura Bora, Vandini, Nazaré, Cavalcante Seu patrimônio em boas mãos Eita, porroção Dos, dois Black Cedis Black Cedis A Uri Braga, só no sonho de peça do automotivo Que tá empolgando pra todo o Brasil E morte cá Black Cedis Black Cedis Olha a pegada do vaqueiro, meu irmão da alegria Com certeza, Paulo Pala Manda abraça Marcelo Tavares Lá em Caridade, Ceará Bola, meu prefeito Cedinho Marques De Maripão da Lagoa Pra você, meu irmão Sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador Eu vou sonhando com a morena E foi o meu primeiro amor O meu patrão, o seu cavalo Está de peito rasgado De tanto correr no mato Eu sempre apaixonado Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o coiso soltou E quando abriu a porteira No mato ele entrou Mas vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena E foi meu primeiro amor Olha eu falei pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha Só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto E não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador Eu vou sonhando com a morena E foi o meu primeiro amor O meu patrão, o seu cavalo Está de peito rasgado De tanto correr no mato Eu sempre apaixonado Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo Olha, o cavalo só correu Porque o coice soltou E quando abriu a porteira No mato ele entrou Mas eu levando a morena Que foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Olha, eu falei pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha Casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto E não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Na que se diz Na que se diz Na que se diz Azê, consultor e serviço Eita, compara, coxa Mercadoria com o nó Vamos de bola, meu parceiro do Santos Azê, consultor e serviço Tá com o nó Vai vaqueir já Bora, vaqueiro Ida Alfonso Bora, Zé do Vieira São os vaqueiros do meu Nordeste Do meu Ceará O Evandir da EME Corretor dos Seguros Acabou de chegar Leque Cediz Leque Cediz É forrazão no balanço Joãozinho Miralçuba ao vivo pra você Bora, Renato Filho Mercadoria Se é pra falar de amor Não se fala E é bom Saia do meu mundo Desapareça Não te quero mais Antes que eu engrosse Feita a cabeça Me deixe em paz Tô de saco cheio Desde vai e volta Nesta confusão Ver você fazendo Saco de pancadas Do meu coração Tô de olho aberto Esse teu jogo Deixe de jogar Tu inventa brigas Pra dar saídas Pra namorar Depois vem chorando Eu te perdoando Por amar você Mas agora chega Porque não quero Nunca mais te ver Hoje é meu dia Hoje é minha Morte Eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas Até cair Eu vou namorar Eu vou padear Eu vou dar o troco É final de linha É final de jogo É fim de supor É final de linha É final de jogo É fim de supor Saia do meu mundo Tu desapareça Não te quero mais Antes que eu Engrosse Perca a cabeça Me deixe em paz Tô de saco cheio Desde vai e volta Nesta confusão Ver você fazendo Saco de pancadas Do meu coração Tô de olho aberto Esse teu jogo Deixei de jogar Tu inventas brigas Pra dar saídas Pra namorar Depois vem chorando Eu te perdoando Por amar você Mas agora chega Porque eu não quero Nunca mais te ver Hoje é meu dia Hoje é minha noite Eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas Até cair Eu vou namorar Eu vou vadear Eu vou dar o troco É final de linha É final de jogo É fim de supor É final de linha É final de jogo É fim de supor Hoje é meu dia Hoje é minha noite Eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas Até cair Eu vou namorar Eu vou vadear Eu vou dar o troco É final de linha É final de jogo É fim de supor É final de linha É final de jogo É fim de supor E snap diz a marca da fera Bora, Tânio Marans Bora, Macari Marcosé Leque Cidês Leque Cidês Altos, Gola, Caçula Militão do Ceará Lá mais nós Ê, Teliá Oi, moça, tá na cara A parega no chão Minha mulher, minha jo Lá no cabaré do João Oi, moça, tá na cara A parega no chão Minha mulher, minha jo Lá no cabaré do João Eita, Joãozinho Que história é essa, hein, Paulo O que tá famoso Com o cabaré e tudo agora Quem era tu Todo balanço Leque Cidês Olha que o cabaré do João É o mais top da cidade Pra ter mulher bonita Que engada e qualidade Eu fiquei viciado de manhã Tarde e de noite Cabarra bariqueiro Com o cabaretinho Oi, torna O cabaré do João É o mais top da cidade Pra ter mulher bonita Que engada e qualidade E fiquei viciado De manhã Tarde e de noite Cabarra bariqueiro Com o cabaretinho O da minha mulher Descobriu que eu ficava Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita, mulher valente Deu o queca de chinelo Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita, mulher valente Deu a escuta de chinelo Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita, mulher valente Deu o queca de chinelo Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita, mulher valente Deu o queca de chinelo Olha que o cabaré do João É o mais top da cidade Pra ter mulher bonita Que engada e qualidade Eu fiquei viciado De manhã Tarde e de noite Cabarra bariqueiro No cabaretinho Olha que o cabaré do João É o mais top da cidade Pra ter mulher bonita Que engada e qualidade Eu fiquei viciado Eu fiquei viciado Eu fiquei viciado de manhã Tarde e de noite Cabarra bariqueiro No cabaretinho A roda minha mulher Descobriu que eu ficava Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita, mulher valente Deu o queca de chinelo Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita, mulher valente Deu o queca de chinelo Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita, mulher valente Deu o queca de chinelo Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita, mulher valente Deu o queca de chinelo É que se desce É que se desce É, Júnior, se tirar o sumo E logo o balanço Nele, volta a alegria É sim, Paulo Bala Bora o mitibó, meu patrão Cabar forte da hidrolândia É sim Eita, menino A coxa Pode aliar Da autoescola caçula, menino bom Abilitando o Ceará inteirinho Autoescola caçula Fique, amor Ô, Paulo Bala Oi, Delivão da alegria Quando ela disse que vai embora Não é bom, não, viu? Aí, Vique É, viu, é? Minha nossa Cuida Flexidez Flexidez Vale, é, bandido Aí nem a corretora é seguro Cuida do porró, menino bom Vamos lá, caixão Show! E fica, amor Por favor Não diga, amor Fica junto Que contigo Eu me amarro Pois teu cheiro Teu sabor É o que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oi, vem bailar Vem dançar Solte o corpo Olha o bailado Bom demais ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijo Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica junto Que contigo Que contigo Me amarrou Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Só não é bom Cerfim contabilidade Me atrai Me atrai Só não é bom Meu parceiro Meu parceiro O Neu do Construções Esse é moral Rio Nelivão da Alegria É verdade Neu do Construções Bora louro Louro na costela do bar O mercado Rio de Assanaú Esse é moral Bora louro Lecce de beijo Lecce de beijo Chegou o fim de semana Tá tudo preparado Meu paredo tá no ponto E meus cavalos Tão selado Já comprei os uísque Montei no porta-mala Hoje a poeira sobe E hoje gostala Já recebei a senha Fiquei meu parceiro Saio de casa Seja só volta Segunda-feira Quando entro na pista A teia fica louca Cavalo Quarto de milha No estilo Cafa louca E treino de que O touro apareceu Falei pro carceleiro Ô mando foi com fé e doce É boi no chão Homem no colchão Eu já bati a senha Vou ligar meu paredão Tem louro Tem moreno Bebida e gargaçada Mamãe fique tranquila Que hoje eu tô na vaquejada Depois no chão Homem no colchão Eu já bati a senha Vou ligar meu paredão Tem louro Tem moreno Bebida e gargaçada Mamãe fique tranquila Eu tô no frasso No balanço ao vivo Arrocha Chegou o fim de semana Tá tudo bem parado Meu paredo tá no ponto E meus cavalos Tão selado Já comprei o juízo Montei no porta-mala Hoje a poeira sobe E o chicote estrala Já reservei a senha Peguei meu batisteiro Saiu de casa Seja só volta Segunda-feira Quando entrou na pista Até eu ficar louca Cavalo o quarto de milha Não enchila o capa louca E treino de que o touro apareceu Falei pro carceleiro Ô manda foi com fé e Deus É boi no chão Homem no colchão Eu já bati a senha Vou ligar meu paredão Tem louro, tem moreno Bebida e carne assada Mamãe fique tranquila Que hoje eu tô na vaquejada É boi no chão Homem no colchão Eu já bati a senha Vou ligar meu paredão Tem louro, tem moreno Bebida e carne assada Mamãe fique tranquila Arroça no forró Black Cedis Black Cedis Black Cedis Eita Paulo Barra Pensa no forrózinho apaixonado Vamos cantar pros corações Apaixonado dele Falta alegria E é bom A galera do sul Galera de São Paulo Rio de Janeiro Galera da Bahia Também gostam disso aqui Vamos relembrar Vamos nós E o meu Ceará Se não fosse por amor Aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro este nosso casamento Só um desquite poderia resolver Porém não quero Porque penso nas crianças Eles não tiveram culpa De nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para quem nunca tenho traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles Vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Cama separada Beijo sem calor Cama separada Vindo nosso amor Cama separada Vindo nosso amor Cama separada Vindo nosso amor Só sei dizer Que é bom demais A gente fazendo um borrozinho apaixonado desse Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a tua estrada Para que nunca tenha traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada Fim do nosso amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada Fim do nosso amor Eita menina Jãozinho de Nalçuba Porra, amor, balança o vinho Quando eu abraço a galera Na São Vip Produções Meu parceiro Ranieri Meu parceiro Taíso Galera massa de Minerolóide No meu Ceará Derivando alegria Galera boa Agora Fred Rego Galera maravilhosa de Tauá Meu do Construções Lec Cideus A arenda é um forrozeiro Tem que tocar forró É na caixão, na cara E o swing no gogó A arenda é um forrozeiro Tem que tocar forró É na caixão, na cara E o swing no gogó A arenda é um forrozeiro Tem que tocar forró É na caixão, na cara E o swing no gogó A arenda é um forrozeiro Tem que tocar forró É na caixão, na cara E o swing no gogó Sampona destacada O povo balançou No casamento da raposa Jãozinho vai tocar Sampona destacada O povo balançou No casamento da raposa Jãozinho vai tocar Ô chofão ali, Jãozinho da Sumba Arrasou no balanço ao vivo A arenda é um forrozeiro Tem que tocar forró É na caixão, na cara E o swing no gogó A arenda é um forrozeiro Tem que tocar forró É na caixão, na cara E o swing no gogó A arenda é um forrozeiro No caçamento da raposa, Jãozinho vai tocar Sambona destacada, no povo balançou No caçamento da raposa, Jãozinho vai tocar Arrocha no forró! Black Cidês Black Cidês Nesta longa estrada da vida Bora, Gonçalo, vamos! Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Este é um exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida E o final da corrida chegou Acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Black Cidês Black Cidês Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão E matando a paixão recolhida O delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam as franhas Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver Bora meu parceiro Bezinho Cavalcani Meu rei é do que? Cava forte independência Mercadoria Ô Mercadoria com nota Vamos se bota Ele é corretora de segura Meu parceiro Evandir E Nazaré Cavalcani Seu patimundo em boas mãos Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão recolhida Do delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente Em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Molharam as bronhas Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver Meu parceiro é Verão Promoções Outro do Cifazão Clube Itapoca Um abraço Bola Jefferson CDS Meu parceiro Tandão CDS Esse é do bom Galera massa da Norte Car Carro e moto Novos e usado É Norte Car É o dia É o frase Um abraço Todo dia ela passa Da frente da minha casa Como a vida no cabelo Leque CDS Leque CDS É uma saia bem rodada No seu rosto um sorriso Bem falando de amor Nos seus olhos tem um brilho E um corpo encantador Se eu pudesse pelo menos Saber Aonde ela mora E se perguntar um dia Talvez Não me responda agora Se eu pudesse pelo menos Saber Aonde ela mora Pense em perguntar um dia Talvez Não me responda agora Eita pancada de Vanderão Delivaldo Alegria Toma cor, chão, pau, pau Eita porra, são pesados Vamos que bom Qualquer dia eu vou seguir lá Só pra ver O que ela ensura Não me perguntar seu nome Igual a série que ela cursa Pois talvez a gente nasce Ela me dê atenção E quem sabe até consiga Conquistar Conquistar seu coração Se eu pudesse pelo menos Saber Aonde ela mora Penso em perguntar o dia Talvez Não me responda agora Se eu pudesse pelo menos Saber Saber Aonde ela mora Tem que perguntar o dia Talvez Não me responda agora É Joãozinho que dá um sub-novo balanço Olha o balanço, moçada Ele é corretor do seguro Para erradir, menino bom Que Nazarese que abalcante Seu patrimônio em boas mãos É sim Faça o seu que eu já fiz o meu Vamos nós Se tem fã da minha mulher Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Se o gaiteiro anima, gente Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Vem acorda ou na choradeira Não deixa ninguém dormir Faz um baile de primeira Pra gente se divertir E tá fora quebra E tá tento, não quer sair Se tem fantango e tem bandeira Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Se tem fantango e mulher quente Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Se o Joãozinho anima, gente Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Eita, menino de volta alegria Manda um abraço ao mestre João Bandeira Grande figura, abraço, mestre Vamos embora no forró, menino Galera massa da Norte, cá Se tem planta, que mulher quente Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Se o gaiteiro anima a gente Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Minha cordeola choradeira Não deixa ninguém dormir Faz um baile de brindeira Pra gente se divertir Quem tá fora quer já Quem tá dentro não quer sair E tem planta, quem tem bandeira Tô tento, tô nem aí Se tem planta, que mulher quente Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Se o gaiteiro anima a gente Tô tento, tô nem aí 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 Não é que se diz Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí Tô tento, tô nem aí E eu sempre gostei de dançar Um baile bem animado Desses que amanhece o dia No interior do estado E a gauchada se solta Num vaneirão bem largado Mas nunca falta no meio Olha, um velho bem assanhado Sabadeia, velhota, assanhado É lindo te ver, um velho dançado Sabadeia, velhota, assanhado Quero ver se tu é Embaixo do pé no vaneirão largado Lá vai reto o rei Meu parceiro Arthur Olha a colchão doçada maravilhosa Colégio Dom Felipe Meu parceiro Luciano Barbosa E Dom Felipe Júnior Leque Cedês E o baile da cor e do sol Pela gaita de um brasileiro É um gaiteiro amigo disposto É um goiando de lá da fronteira Nunca vi um bolera assanhado Nós podemos parar a trincheira E sapeca, mas o vaneirão, olha É melhor o que levanta a poeira Sabadeia, velhota, assanhado É lindo te ver, um velho dançado Sabadeia, velhota, assanhado Quero ver se tu é Embaixo do pé no vaneirão largado Quando a barra do dia apontou O Joãozinho tava cochilando E o velho assanhado E o velho assanhado gritava É agora que estou me assanhado E sapeca mais um vaneirão Ainda quero sair me passeando É assim que o baile se termina E o velhota tá sempre dançando Sabadeia, velhota, assanhado É lindo te ver, um velho dançado Sabadeia, velhota, assanhado Quero ver se tu é Embaixo do pé no vaneirão largado Ahá, oxe, batata do vaneirão, menino Que é bom Galera de Tenex, Ana Dias Do Rio Grande do Norte Vamos almoçar Vamos almoçar Olha aí, velho, vai do calorão Olha que tá me dando um calor grande Eita Segura a pancada do vaneirão, moçada Joãozinho, grauço do meu balanço Nessas andoas aqui eu passo pelo bar Lembra-se estrago do fandango de galpão Amadrinhado de guitarra e bateria Traga alegria nessa pedra de botão O banho esquenta o povo dança a noite inteira Nas cadeiras do samba e do vaneirão E nem é que nem é que eu canto desta maneira Tem que não querer tá me dando um calorão Que calorão, que calorão A brincadeira vai me dando um calorão Que calorão, que calorão Tá me esquentando e vai me dando um calorão Jefferson C.B.S Bora até aí, Azevedo, Boa Zé Maria Black C.B.S Black C.B.S Fui numa festa do Pia Ressa de Meio Até aqui que já me dá bem de emoção Pôr em pedaço do poca, veia top E descolando uma pipoca, o boquetão Pôr na gurinha, na garranda, lá no gão Eu não sou santo, mas o resto de botão Quando tem conta, tava enrolado no pala Caí na barriga e foi me dando um calorão Que calorão, que calorão A brincadeira vai me dando um calorão Que calorão, que calorão Tá me esquentando e vai me dando um calorão J.J.L.S Produções, bora menino, bora Que boa viagem Galera, modifica o seu Piauí Vamos se voar O ano passado, o bandano foi na Bahia Bota alegria nessa festa de São João Tudo é de perto, acaba a ir a latinha E uma pretinha me pedi, foi bandeirão E vai tapar o cara do primeiro E no inteiro é com pimenta e pimentão Rotei a saia de uma baiana ligeira E a brincadeira foi me dando um calorão Que calorão, que calorão A brincadeira tá me dando um calorão Que calorão, que calorão Tá me esquentando e vai me dando um calorão Que calorão, que calorão A brincadeira tá me dando um calorão Que calorão, que calorão A brincadeira tá me dando um calorão Cheguei no baile de aranço, estava frio meu garoão O raparigueto gritou, olha ali quem vem chegando Me atirei nos braços do baile e nós saímos cavocão Cavocá aqui, cavocá ali, cavocá lá Eu nasci pra sentar do meu negócio, é cavopão Cavocá aqui, cavocá ali, cavocá ali, cavocá lá Eu nasci pra sentar do meu negócio, é cavopão Puxo o balanço, vamos balanço no forró Você fica com a habilidade, adora dos anjos, abraço Sai que nem buru todo, desconfiado e bem cuidado E as velhas que nem curulhos pelos cantos me olhando Eu fazia que não via e continuava, cavocão Cavocá aqui, cavocá ali, cavocá lá Eu nasci pra sentar do meu negócio, é cavocá Cavocá aqui, cavocá ali, cavocá ali, cavocá ali, cavocá lá Eu nasci pra sentar do meu negócio, é cavocá Agê, consultoria e serviço, meu parceiro come bala, esse é moral, é mercadoria É do bom Ele é corretor do seguro, é bandido, nazaré, cavocão Seu patrimônio, boas mãos Tomo do rancho, gritou, caiteiro Pode parando, que eu vou contar a mulherada Se não tem uma faltando Porque lá fora tinha um culto, esquisito, cavocão Cavocá aqui, cavocá ali, cavocá lá Eu nasci pra sentar do meu negócio, é cavocá Cavocá aqui, cavocá ali, cavocá ali, cavocá ali, cavocá lá Eu nasci pra sentar do meu negócio, é cavocá Cavocá aqui, cavocá ali, cavocá ali, cavocá Eu nasci pra sentar do meu negócio, é cavocá Foi numa festa ligada, eu vi essa cena bela Uma nuvilha famosa, escapou pela cancela O patrão chamou o vaqueiro, morde logo em sua cela Bote o cavalo na pista, segure no rabo dela Segure no rabo dela, baixe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Segure no rabo dela, baixe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Quando o forró começou, fui dançar com Isabela Uma morena mais bonita, e que atriz de novela Paulo Bala muito malandro, não reparava pra ela Pra mim não perder pro Joãozinho, fiquei agarrado nela Segure no rabo dela, baixe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Segure no rabo dela, baixe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Ao passar da meia-noite, saí da festa com ela Acordei só de manhã, com o sol pela janela E o patrão chamou o rabo dela E o patrão chamou o vaqueiro, quero os vaqueiros da cela Que hoje tem que ser bom pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela, baixe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Segure no rabo dela, baixe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Segure no rabo dela, baixe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Boa, seu frutuoso, Serafim Um abraço, meu querido, meu pai do Evandir Black CDs Black CDs Eita, berifal da alegria Parou, paludar, lá, rodar, abraça com uma boa da Norte Cá Meus parceiros, eu tinha o Frasio Carro novo e moto com garantia Eu parei, provei, gostei, isso aqui tá bom demais Parei, provei, gostei, isso aqui tá bom demais Já me bateu a saudade, bateu o resto e nem dá mais Já me bateu uma saudade, bateu o resto e nem dá mais Mas tem o que fica quieto, cantado e bico calado Porque se pensar bem alto, sabe que isso é pecado Dançando e sentindo em palo desse teu corpo morendo Quero mais que Deus me mata com a luz desse veneno Eu parei, provei, gostei, isso aqui tá bom demais Já me bateu a saudade, bateu o resto e nem dá mais Já me bateu uma saudade, bateu o resto e nem dá mais Já consegui quase tudo que sonhei Enfrentei barreiras, mas foram todas vencidas Falta você que eu ainda não conquistei Mas vou lutar pra ter você na minha vida Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, eu quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro conquistar seu coração Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, eu quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro conquistar seu coração Nem que eu tenha que matar o leão por dia Nem que eu encontre nos caminhos de sabor Nem que eu tenha que enfrentar uma guerra fria Mas é só meu, é só meu, seu amor Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, eu quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro, conquistar seu coração Eu preço cantando minha homenagem ao grande herói da velocidade Que parou na curva do grande desejo Vou repetir de novo cena do Brasil Porém na manhã de um domingo triste O mundo parou, o herói tomou para sempre Deixando a certeza de uma missão cumprida Que transferiu nessa vida, nos cumpriu de saudade Foi morar com Deus Eu preço cantando minha homenagem ao grande herói Da velocidade que parou na curva do grande desejo Vou repetir de novo cena do Brasil Porém na manhã de um domingo triste O mundo parou, o herói tomou para sempre Deixando a certeza de uma missão cumprida Que transferiu nessa vida, nos cumpriu de saudade Foi morar com Deus Deixando a certeza de uma missão cumpriu de saudade Que transferiu nessa vida, nos cumpriu de saudade Que transferiu nessa vida, nos cumpriu de saudade Que transferiu nessa vida, nos cumpriu de saudade